Herança vem, tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca só para sempre é Morte de areia, aleluia! Viver para ti, pensar só em ti Rompei com as barreiras do mundo aqui Voar como o pai, nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo, Senhor! Aleluia! Levanta a mão, a igreja! Vamos ao Senhor Jesus e te glória! Viver para ti, pensar só em ti Rompei com as barreiras do mundo aqui Voar como o pai, nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Amo, Senhor! Amo, Senhor! Aleluia! Aleluia, Deus! Voar como o pai, nas asas da fé E ser vestido de glória e poder Eu te amo, eu te adoro, Jesus Amo, Senhor! Amo, Senhor! Amo, Senhor!